A mulher e a ocupação de espaço em nossa sociedade foi o tema do segundo encontro de mulheres realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe. O intuito é estimular a prática de políticas públicas e incentivar a formação dessas mulheres em cargos de liderança. No ano passado também ocorreu, só que num ambiente menor, no auditório de um hotel, e esse ano lançamos o desafio de fazer aqui no Teatro Tobias Barreto, com apoio total do governo do Estado. Então a gente vê que as mulheres estão motivadas, estão uma incentivando a outra a entrar na vida pública, você está dando o seu melhor no segmento que ela faz dentro da sociedade, então esse momento é especial. A união de mulheres juntamente com os homens para a gente estar fazendo uma sociedade mais justa e igualitária. Engajada na defesa dos territórios indígenas, quilombolas e mais recentemente dos direitos das catadoras de mangaba no Estado de Sergipe, A procuradora regional da República, Lívia Tinoco, falou sobre os povos tradicionais. A discussão é realmente lindíssima e necessária para a nossa sociedade. Na nossa palestra, na parte da manhã, nós falamos também sobre o protagonismo de mulheres que em suas comunidades tradicionais, de forma muitas vezes invisível aos olhos do restante da sociedade, realizam um importante protagonismo, liderando suas comunidades de forma muito forte, de forma muito potente, a fim de conseguir demandar os seus direitos. Um dos painéis discutiu sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres apresentou dados alarmantes de violência que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 1.813 ocorrências nos dois primeiros meses deste ano. Estes dados, segundo a secretária, são dados para reflexão. A desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça da Bahia e ex-ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, participou deste painel e destacou que é necessário se pensar em políticas públicas. Nós queremos discutir políticas públicas e somente nós, mulheres, podemos dizer o que queremos. Acabou essa fase de... não, o homem discute e entrega o prato feito? Não, não, não. Nós queremos fazer o nosso prato. Eu quero ver mulheres governadoras, mulheres senadoras, presidente da República. Por que não? Deputadas federais, estaduais, vereadoras e por aí vai, prefeitas. Nós somos quem conhecemos a realidade do nosso Brasil. Então, vamos em frente. A deputada Linda Brasil, que também fez parte desse painel, enfatizou a importância da participação da mulher em espaços de poder. Estou muito feliz, juntamente com outras mulheres que estão ocupando espaços na nossa sociedade, principalmente espaços de decisões, como na política, que infelizmente sempre nos foram negados. Eu tenho certeza que cada vez mais nós, mulheres, iremos ocupar cada vez mais esses espaços.